Fala pilotada da Reality XP, aqui é o Vini Bianchini da equipe SPV Vou explicar pra vocês um pouquinho do comportamento com o safety car na pista Como vocês podem ver, acabou de acontecer o safety car, tô ali em quarto, coloco no modo econômica RS0, mantém a distância pro carro da frente, sempre verificando o delta ali em cima Assim que o delta assumir ele só vai pedir pra você alcançar a fila do safety car É bandeira amarela, então ninguém passa ninguém Dá aquela distânciazinha de uns dois, três carros de diferença Não fica muito perto, vocês vão ver o que acontece se ficar muito perto, ó Cheguei muito perto, ó, quase quebrei o bico Então é sempre mais seguro, ó, você manter ali dois carros de diferença Que aí não tem problema nem pra você, nem pro cara da frente Sempre mantendo econômica e RS0, não tem muito mistério não Aqui outra coisa interessante que vocês podem fazer durante o safety car pra deixar os adversários na dúvida, né A gente vai passar ali perto da entrada do box Essa é uma quarta volta no GP da Rússia, então alguns pilotos estavam parando pra colocar pneu branco Pra tentar ir até o final Aí o que que eu faço? Eu pego a linha da direita Pra induzir o cara da frente ou o cara de trás de que eu vou entrar no box Só que aí eu tiro no último momento e não entro Vocês repararam que o cara que tava na minha frente ele entrou Talvez pode ter sido influenciado por mim ou não Ou talvez ele queria parar mesmo É, mas é outra coisa que vocês podem observar que funciona Pra dar uma enganada na estratégia Bom, nessa situação de bandeira amarela que vocês estão vendo aí É extremamente proibido um carro ultrapassar o outro Mesmo que esses dois caras da minha frente aí fossem retardatários Você não pode ultrapassar É a regra da Fórmula 1 Você só pode ultrapassar se a direção de prova Ou no caso o jogo emitiu uma mensagem ali Permitindo você ultrapassar os pilotos da frente Ou se no caso você for retardatário retirar sua volta Caso contrário você fica ali Mesmo se o cara da frente for retardatário Você não pode ultrapassar Se o jogo não deixar o retardatário tirar a volta Você passa o retardatário depois que a bandeira verde for acionada Caso contrário você está infringindo uma regra da Fórmula 1 Ultrapassando em bandeira amarela Bom, e aqui é o momento que o Safety Car vai deixar a pista né É ficar bem de olho Porque o carro da frente sempre vai estar mais devagar É, como vocês podem ver ali Eu já coloquei no rica e no alto Pra assim que o Safety Car sair eu conseguir ter uma arrancada boa Não cola muito no cara da frente Pra não ter risco de quebrar o bico Fica sempre olhando atrás também Dá uma olhadinha pra trás Se o cara de trás tá colando muito em você Não sei se ele tá indo mais pra direita ou mais pra esquerda Pra você conseguir fechar ele né De modo mais limpo Na hora de fazer a relargada E aí o... Aqui coincidentemente o cara que tava na minha frente Ele caiu da sessão bem no momento da relargada Por isso ele ficou fantasminha ali E acabou que o líder conseguiu abrir um pouco Porque ele ficou meio lento né Aí ó, assim que passa a linha de chegada Você já é permitido ultrapassar o cara Mesmo ele estando fantasma Você jamais pode passar ele antes da linha de chegada Porque... É uma situação de bandeira amarela E é proibido Bom, é basicamente isso galera Você ficar não tem muito mistério É... só prestar atenção direitinho No... No que você estiver fazendo Fica sempre da uma distância pro cara... Pro cara da frente E... E se ligado Deixa tudo desligado Aproveita pra poupar equipamento Bovar pneu Bovar combustível Bateria E na hora da relargada Mete o pé com tudo pra cima Show? Valeu! Tchau Tchau